E aí, rapaziada, aqui na associação de Araraquara, os passos aí, ó, goleiro Max, Bradoque, o ping-pãozinho aí do nosso amigo Zaqueu, do nosso coleiro lá, o coleiro do nosso inscrito aí, ó, o Peu, e o coleiro do nosso amigo Kennedy, ó, tá guardado, vai estar aí, aí galera, ó, elas já são líderes aí, ó, show de bola, aqui na Araraquara, é uma das melhores aí, é isso aí galera, tamo junto, valeu!